vai caindo device aí acabou meus amigos 16 a 9 em clima de passeio que passeio que passeio em clima de passeio Olha na bermudinha você vestilando Elige cara tá vestido para o passeio não tá tá vestido para o passeio em clima de passeio o Elijão sai ali velho vestido para o passeio passeio Elige na sua cara né que passeio porra mano